Fala galera, eu mesmo, Rainer Silva, trazendo mais um vídeo aqui para o canal e o vídeo de hoje vai ser um unboxing de uma extratora nova que a gente adquiriu provavelmente você já sabe qual que é, né? É isso aí mesmo, como você já viu aí, nova integrante da família IPC Lava Clean essa extratora aqui é uma extratora que a gente já queria há bastante tempo estava esperando só oportunidade, tá? Não é uma extratora de patrocínio a gente tem parceria com a IPC, mas essa daqui foi comprada, tá? Isso já é para vocês terem ideia da qualidade das máquinas então mesmo que não é de parceria, né? A gente utiliza porque tem confiança e sabe que as máquinas são de excelência então vamos lá, vamos fazer um unboxing aqui rápido, tá? A caixa veio um pouquinho zoada, mas é porque a gente não adquiriu direto da IPC a gente comprou no Mercado Livre, tá? Mas, né? Vamos lá Tá aqui, tem muita fita aqui, muita coisa o importante não é a caixa, é o que está dentro dela quando a gente recebe direto da IPC a máquina vem com a caixa bonitinha como já tem unboxings de outras máquinas aqui no canal e vocês já viram, né? Mas, vamos lá, vamos conhecer aqui essa bichona vamos tirar as peças aqui para a gente conhecer aí essa máquina tá? É uma máquina que eu já conheço, já utilizei, tá? Não minha, né? Mas eu já utilizei de alguns lugares que a gente já foi para dar treinamento em outros locais, né? É uma excelente máquina, mas agora eu adquiri uma minha, tá? Então, ó, mangueirinha aqui, ela é externa, tá? A mangueira dela é um pouco diferente do restante, ela é externa vem as travinhas para a gente colocar nela, tá? Ó, vou ir deixando aqui do outro lado Esses aqui são os extensores para o bocal largo, né? Que é o bocal de carpete e que a gente utiliza muito para colchão também tá? Para ajudar a facilitar aí o trabalho Então, esse aqui é ergonômico Essa daqui é a peça que vem nele, tá? E essa mangueira aqui, ela é utilizada tanto para esse bocal quanto para o outro diretamente ali, tá? Então, ó, tá aí com o extensor Vou deixar ele aqui atrás Depois eu vou mostrando para vocês aí a montagem Esse daqui é só encaixar todo um no outro, tá? Esse aqui é padrão Da 135, da Lava Pro, da Lava Clean Da 162, da EP150 É padrão Eles são todos iguaizinhos a esse aqui, tá? Ó, esse daqui é bocal de piso Esse daqui, ó, é o bocal largo Que eu acabei de falar para vocês que é de carpete, colchão, né? É porque essas extratoras também dá para fazer a lavagem de piso, tá? Com ela Então, esse daqui é o bocal que vem aqui, ó E aí, a gente liga ele aqui nessa parte Só encaixar a mangueira aqui toda, tá? Não vou encaixar aqui Que a gente vai fazer um vídeo bem bacana aqui, didático É só encaixar aqui nessas peças, ó É só ir forçando aqui Ela entra aqui, ó Vai, 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 vai Ó, e aí ela vai entrando aqui É só você encaixar todas elas E aí é só utilizar aqui ela diretamente nos carpetes Ou a gente tira essa parte Usa somente essa daqui e faz um colchão, tá? Então, vamos lá Mais um unboxing aqui Para mostrar para vocês Esse daqui é o bocal pequeno Que é o bocal que a gente mais utiliza nos estofados O dela é diferente das outras máquinas, tá? Ele já vem aqui com essa mangueirinha Por quê? Esse daqui, ele é utilizado Nessa pecinha aqui também, ó Ele não é como as outras extratoras Essa daqui, ela compartilha Esse gatilho Com o de carpete E com esse bocal aqui, ó Ele é colocado aqui Encaixa aqui embaixo E aí ele é utilizado Dessa maneira, tá bom? A ergonomia fica até Bem bacana Para se utilizar Ó Deixa ele aqui do ladinho Deixa eu ver o que mais tem externo aqui Ó Aqui a gente já passa aí, ó Para a mangueira dela Tá? Ó Vou mostrar a montagem para vocês Que a mangueira, ela veio aqui sem a ponta E a mangueirinha de água Como é externa Que eu já falei para vocês Que é essa daqui Depois a gente vai fazer a montagem Esse aqui eu vou deixar no chão Que a gente não utiliza Essa peça aqui é de Lavagem de piso frio Então a gente não usa essa peça Vou deixar ela aqui no cantinho Deixa eu ver O que mais tem aqui Ó Esse bocal aqui eu ainda não tinha visto Esse aqui eu não conhecia, hein Nenhuma das outras máquinas Tinha vindo desse bocal aqui ainda, tá? Mas é um bocal que eu já sei Que é para piso frio também Não é para carpete É para fazer aspiração de piso É... Lavagem Seja líquido ou pó Tá? Bem bacana, interessante Nas outras máquinas não vem Esse modelo aqui de bocal Depois vou até analisar Para que serve melhor E uma pausinha aqui Para lembrar vocês Que as inscrições do SAS Método 4.0 Já estão abertas E o link está aqui na descrição Também tem o link aí do meu WhatsApp Para caso você tenha qualquer dúvida Sobre o nosso treinamento Pode chamar a gente lá Que vamos ficar à disposição Para te auxiliar Beleza? Mas vou deixar aqui no canto Que a gente sabe Que não é para estofado Veio aqui uma porção Do limpador IPC Que a gente já conhece É um excelente produto É um produto aí Que... O segredinho aqui É o mesmo Extraction da Spark Tá? Esse daqui É um produto muito bom também Se vem aí na sua máquina Pode utilizar tranquilamente Que é um excelente produto aí Beleza? Ó Bocalzinho aqui ó Muito bacana Para limpeza de carpete Tirar sujeirinhas aí De cantos também Mas poeira Não é muito utilizado Para estofados Também esse daqui Mas Dá para usar Vou deixar de cá Fio longo Deixa eu ver o que mais tem De bocal aqui Ó Bocal de aspiração Tá? Sem gatilho Bocal de canto Isso aqui também É muito utilizado Nos estofados Deixa eu ver O que mais tem aqui Antes de tirar a máquina Para vocês verem ela Tem aqui É... Uma mangueirinha aqui Que é do respinho de água Esses aqui São os engates De mangueira Esses aqui ó Eles vão Aqui nela Eles abraçam ela aqui Para... Para depois Prender a mangueira De água nela Tá vendo? Ela é externa Ela não passa aqui dentro Como as outras extratoras Pode ser benefício Malefício Né? A gente precisa ver isso Na prática Vamos tirar aqui Já agora a extratora Porque ela é muito bonitinha Vamos ver como é que é Essa danada aí Tem mais algumas presilhas aqui É... Um cabinho aqui Que vai dentro Da bomba de água dela Mas Essa daqui É Aí a famosa IPC Lava Clean Um dos melhores Custo-benefícios Que a gente tem De extratora Hoje no mercado Essa danadinha aqui Deixa eu tirar A caixa dela aqui Com cuidado Por favor Sendo quando você for Colocar É... Esse é um dos melhores Custo-benefícios Hoje que tem no mercado Para quem quer iniciar Com investimento menor Inclusive tem vídeo Tem vídeo aí no canal Sobre investimento Que eu faço a indicação Dela E agora tá aqui A máquina Para mostrar para vocês O unboxing E utilização dela Também depois Tá? Ó... Essa pecinha aqui É muito bacana Para ajudar A não quebrar O cabo da máquina Porque o cabo Tem costume De quebrar muito Aqui ó E aí Essa pecinha aqui Ajuda para não quebrar Isso daqui É muito interessante As outras máquinas Também não vem Tá? É uma boa Aí para a marca Colocar nas outras máquinas Tá? A montagem dela É feita aqui É... Essa pecinha Que vai Que vai Que vem externa Aqui a mangueirinha É porque O recipiente dela De água É externo Tá? Então aqui a gente Vai colocar água Nessa parte aqui Ó... E aí a gente Tampa aqui Tá? É só de... Não é de rosca Ele é só de pressão E aí a gente coloca Essa mangueirinha Aqui nesse bico Do lado externo Tá? Para tirar Só apertar o vermelho E remover Para encaixar Só encaixar E aí aqui Já estaria pronto Para a utilização É só encaixar A mangueira na frente E já fazer aí O uso da máquina Extratora Beleza? Ó... Aqui ó Vou mostrar para vocês Aqui a montagem Da mangueira agora Porque caso você Compre e fique perdido Tá? Você saber o que Que você tem que fazer É... Essas presilhas aqui Elas são externas Na mangueira Então a gente vai colocar aqui Elas espalhadas Pela mangueira Para prender A mangueira externa Tá? A mangueira de água Vamos espalhar aqui Tem que ficar mais ou menos Aí... É... O mesmo diâmetro Essa mangueira é muito bacana Que é uma mangueira Muito resistente Da IPC É uma das... Das altas qualidades Da marca Ó... Ó... A mangueira é muito resistente Ó... A mangueira que a gente torce Ó... E ela não quebra Ó... Ó... Tá vendo? Ó... Ó... Então isso daqui É uma qualidade Muito bacana Por quê? Porque a gente está na casa Você acaba subindo Pisa em cima da mangueira Anda Ó... Mas elas já vem com esse tubo Já conectado Ela é diferente Ela tem rosca Aqui dentro Ó... E a gente precisa Enroscar a mangueira Diretamente aqui Ó... Então a gente vai colocar Ela aqui dentro E vai girar aqui Ó... Essa pecinha Ó... Até ela encaixar aqui Deixa eu achar o lado Da rosca Deixa eu ver Acho que é rosca contrária Isso mesmo É rosca contrária Então é como se a gente Tivesse desapertando A gente vai apertar ela Ó... Coloquei aqui Beleza Travou A mangueira externa Ó... Vou pegar ela Essa ponta aqui É a que vai encaixar aqui É só encostar Depois pra retirar É só apertar Esse botãozinho vermelho E a gente consegue tirar ela Então ó... Encaixei aqui E aí aqui ó... Nas presilhas É só encaixar a mangueira Aqui dentro Só pra ir passando ela Aqui dentro E aí ela vai ficar presa Do lado de fora Da nossa extratora Isso pode ser um malefício Pode ser um benefício Por quê? Porque do lado de fora Pode ser que É... Encoste alguma coisa cortante E acabe rasgando Furando ela Tá? Só que por ela ser Do lado de fora É bem mais fácil Da gente trocar Caso a gente precise Vou colocar aqui Tomar cuidado Pra não rasgar ela aqui Já na hora de colocar Colocar aqui Só encaixar Difícil de entrar Pra depois não sair E aí né... E aí meu parceiro Rapaz... Você foi feito Pra entrar aí Você vai entrar Ó... Tem que forçar aqui Tem que forçar mesmo É porque ele não é Pra sair daqui depois Beleza Aí vai sobrar aqui ó... Fica todo Encaixar daqui ó... E aí é só a gente Encaixar ele na máquina Agora Esse lado aqui É o lado que vai encaixar Na máquina extratora Aqui na ponta Pra tirar É só puxar esse verdinho Aqui pro lado E puxa Tá... Pra utilizar Só encaixar aqui E aí essa mangueirinha aqui Você coloca aqui Porque aqui é onde vai Sair o jato de água Ó... Só clicar aqui Prontinho E aí depois é só ligar a máquina E utilizar Apertou aqui Tirou Pra colocar É só encaixar Beleza? E aí é só fazer a utilização E ser feliz aí com a máquina Beleza? Provavelmente no próximo vídeo Na prática do canal A gente vai estar utilizando ela Pra mostrar pra vocês Como é que vai ser Beleza? Mas se você quer ver ela na prática Como é que vai ser Potência, força Resultado que ela vai entregar Já comenta aí Se você quer ver o vídeo com ela E se você gostou Desse vídeo Obviamente Deixa seu like aí Se você já não deixou lá no início E se não for inscrito aqui Se inscreve aí no canal Pra acompanhar Tudo Do melhor conteúdo De altíssimo valor possível Sobre o mercado De higienização Valeu É nóis